Viver tudo que a vida tem pra te dar, saber, saber, em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer, querer, mudar o mundo ao seu redor, saber, saber, mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, sabe a que estarei aqui. 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 Vamos amar no presente. Vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente. Porque daqui só se leva o amor. 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 E aí